Esse é de menina. E aí não vem, mesmo que eu negue, até não me fere, como disse o Enfim, não consigo mais fugir. Impossível, 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 impossível. Impossível, 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 impossível. Impossível, impossível, impossível. O mais, o mais, o mais Impossível 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 Olha a dança aí Impossível Dança, dançarina Impossível A gente mora em marinho Valeu, galera!